E aí galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronares e bem-vindo a mais um vlog do Rodrigão Hoje vai ser um vlog muito legal, eu vou dar dicas pra vocês de como alugar um filme aqui nos Estados Unidos Porque aqui não tem locadora, como comprar no supermercado, porque a maioria das vezes você vai no supermercado A tarde da noite e não vai ter ninguém no balcão pra te receber Então você vai ter que fazer tudo sozinho e eu vou ensinar a você Então são três dicas totalmente úteis que vocês realmente irão usar quando chegar aqui nos Estados Unidos Alugar um filme, trocar moeda e comprar num caixa sem balconista Não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu comentário, seu like a qualquer momento E porque eu vou ler todos com muito carinho E vamos para o vlog Chegamos aqui pessoal, olha só, eu trouxe vocês num lugar mais próximo da minha casa Onde eu vou trocar moeda, onde eu vou alugar um filme e onde que eu vou comprar sem balconista Quando vocês virem para os Estados Unidos, vocês vão se deparar muito com isso Tá vendo? Ali tem a Target E aqui tem o Stop and Shop Onde que tem as coisas que eu vou mostrar pra vocês e ensinar vocês a mexer Porém não é só aí que vai se valugar um filme Não é só aí que você vai encontrar um caixa sem balconista Mas em todos os lugares dos Estados Unidos vai ter Tipo outros supermercados, tipo Walmart Essas coisas também tem essas máquinas de locadoras que eu irei mostrar pra vocês Olha esse mall que legal ali, tem um Endes ali Que é concorrente do McDonald's, do Burger King Lá pra lá também tem um Dollar Tree, que é a lojinha de um dólar Os Estados Unidos é cheio desses plazas que vocês vão curtir pra caramba Uma dica muito importante Essa máquina aqui tem em todos os lugares dos Estados Unidos Um exemplo, você aluga um filme aqui Se você alugar um filme aqui, você pode devolver esse mesmo filme Em qualquer máquina, pode ser na Flórida, em New Jersey, não tem problema Então não tem necessidade de devolver na mesma máquina, ok? Se você não devolver e vai passando os dias Ele vai descontar o valor do DVD na sua conta Porque o seu cartão irá ficar vinculado aqui Então se você por um acaso esquece de devolver o DVD Ele vai ser descontado no seu cartão o valor do DVD Que é na faixa de mais ou menos uns 25 dólares Dependendo do lançamento, eles descontam com o valor do mercado Então pra você devolver é só vir aqui É só vir aqui E inserir o DVD aqui E pronto, ele vai reconhecer que você devolveu E tá tudo certo O DVD é 1,50 e o Blu-ray é 2 dólares a diária Lembrando que você com isso devolvendo direitinho Você acumula crédito E vai ter dias que você não vai pagar um centavo pro aluguel Pessoal, aqui é muito fácil Aqui tem a opção de você alugar os games Tá vendo, ó? Aqui tem todos os games Não sei se a câmera vai pegar legal Aí você escolhe Família, de luta Todos os games Aí tem a opção de você alugar pro Playstation 4 Xbox One Olha aqui os jogos, ó São jogos de lançamentos que saíram Pra você alugar Aqui embaixo, ó O Nintendo Wii Vários Xbox 360 Um exemplo Se a gente fosse alugar um jogo lançamento Que saiu agora do Xbox One Vamos ver aqui 3 dólares a diária Pelo menos você experimenta E vê se é legal ou não Pra você comprar ele ou não Se vale a pena comprar ou não Vale a pena você experimentar ele No nosso caso A gente não vai comprar game Então a gente vai aqui, ó Back Vamos voltar A gente veio aqui pra ver filmes, né? Então tem a opção de você comprar game E alugar game Só pra vocês terem uma noção Vamos lá Start over Começar do zero Vamos lá Aqui tem a opção de você retornar o CD Que seria Aqui Aqui o CD sai E aqui você devolve ele Sai na capinha Tudo legalzinho Sai por esse buraco aqui E aqui é o lugar que você passa cartão Pra você pagar Não aceita dinheiro É somente cartão Débito ou crédito Aí vamos alugar um filme, então Aí você vem aqui Você vem na Rent Movies Vamos escolher um filme aqui No caso vamos escolher esse daqui Tem a opção de Blu-ray e DVD O DVD é 1,50 a diária E o Blu-ray é 2 2 dólares a diária Vamos escolher um DVD Reparem que aqui embaixo É tudo que você está selecionando Vamos selecionar mais um filme no caso Esse daqui Vamos escolher em Blu-ray Vamos dar OK Reparem abaixo Que já temos dois filmes selecionados Se você quiser desfazer de um desses filmes É só você apertar o X Aqui embaixo Pronto, ficamos com somente um filme Aqui você tem a opção de filme de terror De drama, de ação Depois de selecionado Vem aqui no check-out 2 dólares a diária Em Blu-ray Se está tudo certo Aqui você tem a opção de usar os seus créditos também Caso você fique alugando Você ganha crédito com isso Ou se não Se está tudo certo Você vem aqui e pay 13 centavos de impostos O total é 2,13 É só você passar o seu cartão E retirar nesse buraco aqui o DVD Pessoal, chegamos na máquina de moeda Aqui dentro do supermercado mesmo Igual vocês podem ver Ali estava a locadora de filmes E aqui é a máquina de moeda Simplesmente Você vai tocar na tela Aqui tem as opções Doação se você quiser fazer Mas o mais importante Você vai ver aqui Get Cash Torne suas moedas em dinheiro Você vai acertar o termo Você vai ter que pagar um pequeno imposto Para tocar as moedas Vai colocar aceito E vai jogar suas moedas aqui Simplesmente assim Vai pegar e vai levantar Para as moedas cair lá embaixo Ó E aqui automaticamente Vai fazendo O contador vai Tá vendo? O contador automaticamente Vai somando Olha só Voltou De vez em quando Volta uma moedinha Porque deve estar Com algum defeitinho A minha estava grudada Estava grudada Por isso que voltou Agora vamos tentar jogar de novo E o contador vai automático É só uma demonstração Para vocês Não estou trocando moeda Mesmo É só para vocês verem 99 Coloca I'm done A sua transação está completa Se você quiser deixar o seu e-mail aqui Se tem opção Ou não Só se retirar seu recibo E a transação está completa Aqui está o valor de moedas É só pegar esse ticket aqui Passar ali um desses caixas aqui E trocar por dinheiro Agora eu vou comprar uma batata Pringles E vou passar para vocês no caixa A gente vai pagar Sem precisar Enfrentar nenhum balconista Nenhuma fila maior Nada 2 por 3 Está vendo 1,50 Cada Pringles Vários sabores diferentes Mas hoje está bem tranquilo Aqui de sabor Então vamos escolher um sabor aqui De cebola e salsa Que é o mais gostoso Vamos comprar aqui 1,50 A gente já vai pagar Muita gente Mas muita gente Não utiliza esses serviços Porque simplesmente Tem vergonha De comprar Simplesmente Tem medo De enfrentar essas máquinas Que são as coisas Mais simples do mundo Tem a opção de espanhol Mas eu sugiro Que você use sempre A opção em inglês Para você pegar a manha Para você aprender E não deixa de utilizar Esse serviço pessoal Isso vai ser muito bom Para você Você tem que lutar Pela sua independência aqui Então vai com calma Sem medo E vamos estar aqui Vamos fazer isso juntos Vamos aproveitar Vou mostrar um pouquinho Do mercado para vocês 2,39 Olha o tamanho Do vidro de azeitona Sem caroço recheada Você acha por 2,39 Em reais no Brasil? Nunca né? Então esse supermercado É bem legal pessoal Porém ele não é Tão barato assim Então eu sugiro mais Os mercados da vida Aí do Market Basket Ou Price Shopper Esses mercados assim Água de coco 75 centavos Olha isso Aqui ó São 4 desses aqui ó 4 caixas de suco Por 5 dólares Olha aqui 2 sucos Olha isso aqui Tá barato ó Tem suco de pera De maracujá Desses aqui ó Você tá pagando Apenas 2 dólares Por 1 litro de suco Cara Tá ligado? De caixinha É muito barato Esse aqui tá 1 em pouquinho 1 em 20 ó Tá vendo? Mas pra vocês conferirem Mais preços Vocês tem que Me adicionar no Instagram E no Facebook Mostra direto lá Pessoal Aqui é muito fácil A gente vai pegar aqui A gente vai simplesmente Escanear Se você tiver cartão Do Stop and Shop É melhor Se não você Você tem uns Ganhos de descontinho E isso é uma crédito Somente Pega aqui ó Vai escanear Aqui embaixo Escaneou Eu tenho a opção De escolher em espanhol Ou em português Ou espanhol Em inglês Mas nesse não é o nosso caso Olha lá Aqui tá o valor O valor é esse aqui Total Finish and Pay Se você tiver com o pão Você insere o cupom aqui Se você não tiver É só colocar continuar Aqui você tem a opção Escolha cartão de crédito Or touch return Please insert points Then insert bills Please wait System processing Thank you for shopping At Stop and Shop Please remember To take your change And your receipt Fizemos três coisas No mesmo lugar Lembrando que não é somente No Stop and Shop Que tem A maioria das redes Supermercados maiores Vai ter Walmart São coisas simples Mas coisas úteis Pessoas que não utilizam Esse serviço Simplesmente pelo medo De falar inglês Não porque eu não sei Falar inglês Porque eu não vou conseguir Quando eu for fazer Meu intercâmbio Quando eu for morar Nos Estados Unidos Eu vou tudo no caixa Porque no caixa é mais fácil Não pessoal Esse serviço Funciona muito bem Dependendo da hora Que você vir no supermercado Que seja 11 horas da noite Meia noite Nesse supermercado 24 horas Não vai ter balconista Então você vai ter que fazer Tudo sozinho Então é importante Que você enfrente Esses desafios Que você vença Essa barreira Que é muito simples Pessoal comprar Vocês viram Que não tem segredo Que com certeza Vai facilitar Muito e muito A sua vida Então foi esse vídeo Galera Espero que vocês tenham gostado Dessas simples dicas Foi mais um tutorial Ao invés de um vlog Mas é sempre bom Trazer vocês comigo É sempre bom Passar coisas diferentes Pra vocês E tentar amenizar O início de vocês Quando chega aqui Nos Estados Unidos Semana que vem Tem vídeo novo Fiquem com Deus Um beijo e um abraço Do Rodrigão Fui